Música A abertura do encontro começou com a apresentação do coral do Crass que é comandado pelo mestre Buxa com o hino nacional Música Posteriormente eles cantaram uma música especial para Poços de Caldas E a passarada alegre no alto dos montes completa a melodia divina das fontes Depois foi a vez das meninas da ginástica rítmica do município fazer uma apresentação especial para os idosos Música Uma dose de juventude para toda a experiência O encontro da terceira idade é realizado pela primeira vez em Poços Um momento de alegria, um momento que a gente vivencia esse espírito do pessoal da terceira idade Um evento inédito em Poços de Caldas e a gente fica muito feliz de estar proporcionando isso para eles haja vista que a gente entende que a terceira idade hoje cada vez começa mais cedo e que nós temos que nos prepararmos para o envelhecimento Depois foi promovida uma atividade de Tai Chi Chuan Música Momento de treinar o equilíbrio e a respiração e é claro que um pouco de agitação para animar amanhã O Tai Chi Chuan trabalha muito a concentração, a respiração dos idosos no caso aqui agora Porém hoje nós vamos estar trabalhando um aquecimento aquecer articulações, musculatura Nós vamos estar aquecendo hoje com movimentos do Tai Chi Chuan sabe, ritmado como a música e eles vão gostar, eu tenho certeza porque é bem voltado para o lado deles ele não tem esforço físico tão grande mas o esforço interno é bem grande, eles vão se sentir bem É diferente né, por ser o primeiro evento eu estou gostando muito das atividades da participação de todos os grupos da cidade inteira se reunir aqui então a gente é muito importante para a nossa convivência de terceira idade O evento é uma oportunidade de encontrar os amigos, de socialização e é de praticar muitas atividades que são boas tanto para o corpo mas principalmente para a mente Seu Giovanni tem enfrentado alguns problemas de saúde mas nada que o impeça de aproveitar o momento com muita alegria e disposição É uma batalha que a gente tem que encarar como qualquer batalha no dia a dia da vida da gente Encaramos as boas e as más também a gente encara da mesma forma com força, fé e vontade e disposição O encontro conta com a participação de mais de 250 idosos de projetos sociais do município E olha que o pessoal da melhor idade tem dado um banho de vitalidade em muitos jovens por aí E o segredo para isso é viver a vida com muita alegria É sorrir sempre, fazer boas amizades e estar feliz com a vida E viver cada dia, hoje é hoje, amanhã é amanhã Não pensado no passado, passado morreu, é o presente